Fala meus lesks, Panda aqui. Eu recebi um tweet do Thiago Pimentel, hoje pedindo para fazer uma reportagem sobre bugs e easter eggs de jogos antigos. E como o seu desejo é uma ordem aqui no Panda dos Games, no Multigames, nós vamos fazer um vídeo sobre os easter eggs. Eu escolhi 5 easter eggs super legais de jogos antigos para fazer esse primeiro vídeo. E numa próxima oportunidade farei um sobre bugs de jogos antigos. Muito obrigado Thiago por ter sugerido essa pauta e vamos que vamos conferir os 5 melhores easter eggs de jogos antigos. No número 1 nós temos o Adventure, um dos primeiros jogos de RPG, esse é o primeiro mais popular do Atari, que tinha um easter egg super interessante. O desenvolvedor do jogo, o Warren Robinett, tinha que colocar uma assinatura no jogo, mas o Atari não permitia, porque eles tinham muito medo de que a competição roubasse os desenvolvedores. Então ele fez uma sala secreta, que você tinha que achar uma chave para poder abrir, para poder ver ali o nome dele, para ficar marcado aí na história dos games. Então o primeiro easter egg tem a honra de ser o nome do desenvolvedor do Adventure no Atari 2600. O segundo jogo que está na lista é o Day of the Tentacle, porque ele tem essa honra de ter um easter egg, porque ele tem um dos easter eggs mais legais da história dos games. Para quem não sabe, o Day of the Tentacle é um jogo de adventure, e nele, dentro do jogo, você consegue jogar o primeiro jogo da série, o Manic Mansion, dentro do próprio Day of the Tentacle. É tipo um Inception, aquele filme A Origem, né? É um jogo dentro de outro jogo. Muito legal, e até a versão remasterizada, ela também contém esse easter egg. A versão saiu recentemente aí, indico para muitas pessoas que não tiveram oportunidade, esse é um dos excelentes adventures da geração passada. Aí está o Tim Schafer, um dos desenvolvedores que eu mais gosto, falando sobre o easter egg. Nosso terceiro easter egg vem cortesia da Nintendo, que programou a famosíssima Sala Secreta do Chris Houlihan. Reza a lenda que o meu xará foi escolhido, que ele participou de um concurso da revista Nintendo Power, que pedia que as pessoas enviassem fotos e teriam um nome incluído em um jogo futuro do Zelda para o Nintendinho. Passaram-se anos e não aparecia jogo nenhum, mesmo porque demoraram alguns anos para o Nintendo fazer o Zelda novo, o Link to the Past. E aí eles resolveram cumprir a promessa e fizeram uma sala que ela funcionava como uma espécie de proteção contra Crash no jogo. Se o jogo, por algum motivo, desse algum problema e não conseguisse determinar para onde o Link tinha que ir, ele ia ser levado para a sala do Chris Houlihan. Então eles cumpriram a promessa, mas não foi nem no console original, eles fizeram no próximo console e no próximo jogo. Mas está aí a sala secreta do Chris Houlihan. No final tem um aviso na parede com o nome do meu xará. Esse meu xará é um cara de sorte, né? Teve o nome imortalizado, um dos melhores jogos do Super Nintendo. Em quarto lugar, nós temos o nível secreto das vacas, o Secret Call Level no Diablo 2. Esse easter egg é interessante porque ele surgiu graças aos jogadores falando que existia um tal, um suposto nível da vaca no Diablo 1. Todo mundo, né? Aquelas lendas dos games, né? A galera tentava passar meios de como acessar esse nível, mas não existia nada disso, né? E eu acho que alguém na Blizzard, com senso de humor, falou Poxa, não seria legal se a gente fizesse esse nível, criasse mesmo no Diablo 2? E foi o que eles fizeram, criar esse nível. Inclusive foi muito popular aí entre os jogadores para subir de nível os personagens. Realmente é isso, essa horda de vacas indo na direção do jogador. Fez muito sucesso para o pessoal que fazia o Power Level. E até hoje, a piadinha do não existe o nível secreto da vaca é repetida até no Diablo 3. Tem muita gente que sabe que isso é uma mentira. Existe sim o nível da vaca, pelo menos no Diablo 2. E o quinto easter egg, meu favorito, é a cabeça do John Romero no Doom 2. John Romero com o John Cormack foram os responsáveis pela criação do FPS moderno graças à popularização do Doom. E no Doom 2, o último chefe é o John Romero. Sim, a cabeça dele empalada num pedaço de pau dentro do inimigo final. Só que você não consegue acessar sem usar cheat. Você tem que usar o ID Clip. Quem lembra desse cheat? ID Clip para passar pela parede? Pois é. E quando você chegava lá, você podia matar o chefe final, que era o John Romero. Super legal, né? Esse é o meu favorito dos easter eggs. E é isso aí, galera. Esses foram os cinco melhores easter eggs de jogos antigos. Faça como o Tiago. Se você quer que eu faça uma matéria especial desse tipo. Mande. Pode ser um tweet para mim no arroba panda dos games. Pode ser lá no Multigames. Lá no www.multigames.com.br Ou no site do Multigames mesmo. Lá tem onde você entrar em contato com a gente. Mande aí sua sugestão, ideia de pauta. Gostei bastante de fazer essa matéria, Tiago. Até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.